Vamos virar a página agora, falar de saúde pública, já que em Franca a Prefeitura divulgou um balanço dos atendimentos realizados pelo SUS. Com a macro região integrada em tempo real, os detalhes chegam com o Fernando Lima. É isso, André, mais uma vez a saúde pública chamando a atenção aqui em Franca, no centro das atenções, por conta desses números que, olha, eles impressionam, viu? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, em 2023 foram mais de 870 mil atendimentos na rede de urgência e emergência daqui de Franca. São locais como o Pronto Socorro Municipal Doutor Alvaro Azul, o Pronto Socorro Infantil, ambos ficam aqui na zona norte da cidade, além também da UPA do Jardim Aeroporto, já na zona sul, e a UPA do Jardim Anitta, na zona oeste da cidade. Mas, olha, André, de todas essas unidades, nenhuma sentiu esse impacto da grande procura, nenhuma sentiu tanto quanto o Pronto Socorro Municipal Doutor Alvaro Azul, local, inclusive, de onde a gente fala agora ao vivo. Inclusive, agora, André, olha só, o local está lotado. A gente está aqui há cerca de meia hora, é uma movimentação intensa que passa por aqui, pessoas chegando, a recepção está lotada. Isso, claro, representa muito bem esses números que a Prefeitura divulgou nesse balanço. Somente aqui, 374.174 atendimentos em 2023. Isso é uma média maior do que mil atendimentos por dia. São pessoas vindas de planos de saúde, pessoas que antes tinham planos e agora elas dependem da rede pública, fora também outros pacientes que são vindos aí de outras cidades da nossa macro-região. Essas cidades menores aqui, elas possuem uma dependência muito grande daqui de Franca nesses atendimentos complexos. E, olha, de acordo com a Secretaria de Saúde, 66% da população de Franca depende do SUS. Então, fazendo a conta aqui, André, se a cidade tem 352 mil habitantes, de acordo com os últimos dados do IBGE, isso quer dizer que mais de 230 mil pessoas dependem da saúde pública aqui na cidade. Um número realmente muito alto. Em 2023, dentre as doenças predominantes que buscaram atendimento aqui, que as pessoas vieram buscar atendimento, estão doenças ortopédicas, além de suspeitas de AVC e dores abdominais. Diante de todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, a Secretaria de Saúde, ela enviou uma nota. Ela informou que, para esse ano, a rede de assistência, ela está mais preparada e estruturada, seja na atenção primária, com a entrega de novas unidades básicas de saúde, as UBSs nos bairros, ou também na atenção especializada, como a construção de um novo NGA. Agora, no nível terciário, eles informaram que a cidade está recebendo aí a construção de um hospital estadual. Inclusive, André, a gente está acompanhando há um bom tempo toda essa questão da saúde aqui na cidade. Isso acaba se tornando uma verdadeira bola de neve, porque as pessoas que dependem do SUS, às vezes elas dependem também de uma internação. E aqui na cidade tem apenas a Santa Casa, que faz esse trabalho pelo SUS de internação, um atendimento mais complexo. Isso faz com que muita gente fique até mais de uma semana aqui no PS, aguardando uma vaga. Infelizmente, André, imagens tristes da saúde pública daqui de Franca, o pessoal do Poder Público prometendo melhorar. A gente vai seguir esse ano também acompanhando tudo isso bem de perto, André. Com certeza, Fernando, tem que ser realmente uma obrigação oferecer saúde pública gratuita e de qualidade para a população. Obrigado pelas suas informações, Fernando. Obrigado.